Hi Scrapper, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de recebidos e eu fiz essas comprinhas lá no site da Cibideias, no site não, pra quem quiser alguma coisa do que tem aqui é só entrar em contato com ela pelo perfil do Instagram que ela atende pelo perfil do Instagram, tá? Então, eu comprei esses dois bloquinhos de papel pra scrapbook, eles tem o tamanho de 15x20cm e eu gostei bastante dessa coleção da Bia Valentin, que é a Poppy and Pear, que é papoula zipeira, não sei porque esse nome me chamou muita atenção, eu achei super divertido e ele tem foio dourado e ficou a coisa mais linda nessas ilustrações, ficou muito delicado e nesse mesmo tamanho de bloco, esse daqui da Célis Gonzalo, que eu achei muito linda, que é a coleção Rainbow Avenue, Avenida do Arco-íris, eu achei esse nome lindo e ele tem aplicação em rosé gold e essa folha de coração foi a minha favorita, eu achei a coisa mais linda. Combinando com o bloquinho, eu peguei também esse adesivo, tá? São duas cartelas de adesivo e não tem foio, não tem nenhuma aplicação metálica, mas eu achei super fofo. A Cib mandou esse mimo pra eu poder usar na bíblia, que são duas washtapes muito fofas também com rosé gold e é muito delicadinha, eu amei demais esses mimos e também essa cartela de rubom. Aí, agora há pouco tempo, eu fiz uma outra comprinha com alguns bloquinhos pra dar de mimo pras minhas sobrinhas agora de dia das crianças, então eu peguei um pra cada uma e eu vou colocar a inicial delas no bloquinho e eu achei a coisa mais linda. Eu até poderia fazer, mas eu achei que ia dar um trabalhinho, fazer todo contornadinho igual esses daí que eu achei fofos, então eu já comprei assim prontinho. Esse é um bloco que eu achei a coisa mais linda de margaridinhas e abelhinhas, que eu não resisti e peguei dois. Esse daqui, gente, eu achei incrível. É um livro de colorir, mas nesse formato de marcador de página. E do lado vem a aquarela. Então, são 19 desenhos super fofos pra poder colorir e tem 19, 20, 21 paletinhas de aquarela pra poder usar pra colorir os desenhos. Vem também o pincel, mas esse pincel eu não recomendo muito porque ele é bem gordinho, né? Eu prefiro um pouco mais com a ponta mais fininha, mas os desenhos são super fofos, super delicados. Eu achei a coisa mais fofa e eu não resisti a esse livrinho de colorir. Mas o que mais me chamou atenção foi esse bloco, gente, esse caderno, broxura. A capa dele é toda de puffzinho assim, sabe? Fofinha. Então, a gente pega nele assim. Ele é muito fofo, muito fofinho. O dedo afunda assim na hora de apertar a capa. É muito gostoso. Vem com uma fitinha pra poder fazer a marcação da página e o fechamento dele é com esse ímã. Então, eu gostei muito porque o ímã é bem forte, ó. Faz o barulhinho, né? Ele é bem forte. E todas as páginas deles são decoradinhas. O que mais gostei, o que eu mais gostei, né, nesse livrinho, nesse caderninho, é que ele já vem todo decoradinho assim e eu queria muito um caderninho nesse estilo e eu gostei. Algumas páginas são bem decoradonas assim, né? Então, eu vou colocar um recurso ali de colar um papel pra poder escrever ou então deixar essa página pra colar foto. Vou fazer ele como se fosse um diário mesmo. E eu gostei muito desse caderninho. Daí, aqui, as páginas vão se repetir ao longo de todo o caderno, né? Não são todas ilustrações únicas. Então, chega numa parte ali, ela começa a repetir. Mas eu achei a coisa mais fofa. Muito decorado, muito lindo. E eu vou aproveitar pra poder decorar, colorir, na verdade, né? O primeiro marcador de página do livrinho de colorir. Eu adorei essa ideia, de verdade. Eu achei ele muito lindo. E eu já peguei a primeira ilustração pra poder ver, né, e testar se realmente é essa paletinha. Ela daria pra colorir o desenho todinho. E eu me surpreendi, porque deu e sobrou, tá, gente? Então, ó, eu peguei um pincelzinho que ele já tem o reservatório de água. E isso é muito bom, porque aí a gente não precisa ficar com dois potinhos, né, com água pra poder colorir. Então, eu gosto muito de usar esse pincel que ele tem o reservatório. Já mostrei ele várias vezes aqui no canal. E eu gosto bastante dele, porque, assim, eu distenso o uso dos potinhos abertos, né, dos copos com água abertos. Então, eu gosto bastante do pincel com reservatório. E é muito fácil de soltar o pigmento ali da folha, ó. Então, é só passar o pincel em cima da aquarela, que ela vai, né, diluir. Aí você vai e pinta onde você quiser. Eu coloquei um plástico embaixo dessa primeira folha que eu estava colorindo, porque eu não sabia se ia passar pro outro lado ou não. Então, na dúvida, eu coloquei só pra realmente ter certeza que não ia manchar a folha de trás. E não manchou, porque eu uso pouca água, né? Eu uso pouquíssima água pra poder diluir a tinta. Então, não passa, porque esse papel é um papel bem grosso mesmo de aquarela. No bloquinho, né, no caderninho, eu não encontrei a especificação da gramatura da folha, mas é uma folha bem grossinha de aquarela mesmo, tá? Então, não tem aquele risco de manchar do outro lado da folha. Eu gostei bastante das cores. São cores candy, como vocês viram, né, que é um magenta, um rosa claro, um azul mais claro, amarelo, roxo e um verde limão, assim. Mas, usando essas cores, a gente consegue formar novas cores também, né? Eu achei mais fácil fazer a misturinha num godê à parte. Até no segundo marcador que eu mostrei um pouquinho lá no Instagram pra vocês, vocês viram que eu diluí a tinta num godê. E ficou mais fácil, ficou mais fluida a tinta pra poder usar. Foi muito legal essa experiência. E eu quero colorir todas essas páginas, porque é muito gostoso fazer essa mistura. Ó, ali do ladinho, no próprio plástico que eu coloquei embaixo ali, eu diluí a tinta e fiz uma misturinha. Então, é muito legal você poder usar esse recurso de pegar a tinta ali da paleta e diluir um pouquinho em outra superfície, tá? Ó, como eu falei pra vocês, O cabelinho, eu usei a mistura do azul, amarelo e um pouquinho do magenta pra poder fazer esse tom de marrom pra colorir o cabelo da menininha. E eu gostei bastante. Ficou um tom bem bonito, combinando com a paleta, né? Mais quente, assim. Eu gostei muito. E pra quem quiser, algum desses itens que eu mostrei, é só entrar em contato lá com a Sib. Manda mensagem pra ela no Instagram, porque é por lá que ela responde, tá? É por lá que ela te passa, manda foto pra você, te passa os valores, tudo certinho. Além das live shop que ela faz lá também, que são muito legais. Tirei o marcador de página do livrinho pra poder ver, né, ele na mão, assim, o tamanho dele. E é muito legal, gente. A minha dica pra vocês, né, que forem usar, assim, destacado, é fazer uma laminação, uma plastificação, pra ele poder durar muito mais, tá? Mas eu gostei bastante. E olha só quanto de tinta que ainda sobrou. Aí, essa tinta eu diluí e coloquei no godê. E eu gostei muito desse item. E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado de ver essas comprinhas. Vou trazer vídeo também mostrando pra vocês como que eu vou personalizar um pouquinho, né, os bloquinhos pra poder presentear as minhas sobrinhas. E eu espero muito que vocês gostem também. Vocês querem dica de presente de dia das crianças? Eu achei muito lindos esses bloquinhos e eu tenho certeza que elas vão gostar. O vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve aqui no canal. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau!